Piong BBB 20 Piong tenta beijar Marcela e apalpa a bunda de Flysline A informação é do metropolis.com A médica repreendeu o hipnólogo pelas atitudes e pediu diversas vezes para ele parar de beber e ir dormir Piong exagerou na bebida durante a festa desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2020 No Big Brother Brasil 20 Ficou mais solto e ultrapassou vários limites Sendo inclusive acusado de assédio na internet O hipnólogo tentou beijar Marcela algumas vezes durante a festa Que contou com a participação do DJ Alok E ainda apalpou Flysline enquanto dançavam Pi, olha para mim Você confia em mim? Para de beber Pediu Marcela em um momento Antes do hipnólogo tentar beijá-la Em outro momento O rapaz aparece puxando a sister por trás E ela ainda pede bem alto Piong, para! Tá doido? Que isso? Em outro momento Ele passa o braço ao redor dela Enquanto estão sentados em uma das decorações da festa E fala Ma, a gente A médica diz A gente nada Você vai dormir Cala sua boca Vai dormir A gente vai brigar Você já passou do limite Você tem mulher e filho te esperando em casa Gente, que coisa o Piong, né? Ele assediou várias meninas durante a madrugada E... E veio aí As meninas ficaram muito nervosas com ele A... Flysline falou que ele tinha mulher e filho em casa Que ele tinha que ir para casa cuidar dos... Tinha que... não Tinha que respeitar a esposa e os filhos E o filho Que ela está esperando E o Piong estava super forte no jogo E agora com essa atitude Estão falando que a máscara caiu Ele está em primeiro nos tetês E... E ele bebeu demais durante a festa E aconteceu isso Será que ele vai ser expulso, né? Por assédio? Será que o que vai acontecer com o Piong? Ou não? Ou ele vai continuar na casa?